É Natal É Natal, hoje não haverá guerra Alegrem-se os céus e a terra A noite feliz já chegou É Natal, um dos nossos amores mais amigos É Natal, hoje não há inimigos É Natal, o menino Jesus nos diz Que este dia tão feliz É Natal, a comunidade É Natal, os sinos tocam ainda Aí vem a estrela linda Para nos dar felicidade É Natal, hoje não há inimigos É Natal, o mundo nos dá linda luz É Natal, é tão lindo o menino Jesus É Natal, o menino nos vem dizer Para nunca se esquecer A noite de Natal É Natal, a noite é linda e bela Queremos estar com ela Em terras de Portugal A noite de Natal A noite de Natal Então eu não vou assistir. Não, não é. Eu não vou assistir. Eu já esqueci do outro vídeo. Eu já esqueci do outro vídeo. Eu não vou assistir. Só um vídeo. Tchau, sim. O! 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 On the house top, click, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Have a great holiday season! Parece um jogador de banho de um sabedinho, daqueles jogador de liado. Estão a passar fechando a cabeça. Este é meu coração. Estão a merda e daqueles! Estão a merda e do mais é que eu agora desistiz... Ai, sem café. Muito! É super belo... Tudo para não falar... Olha, isso... Enquanto o gosto deste novo oi ao fim... Lá nos céus, por cima da lua Onde mora a família real Os anos que vêm para a rua Celebrar a noite de Natal Essa rua chamada a eternidade Onde os anjos passeiam noite e dia Todos cantam feliz novidade Vem nascer o filho da Virgem Maria É Natal No céu e na terra Os anjos sorriram Os homens se uniram E deram as mãos É Natal A tempo se aguerra Porque os inimigos Tornarão-se amigos E fizerão-se irmãos Lá nos céus brilhará uma luz Do menino deitado no berço O reflexo dos olhos de Jesus Que vai brilhar por todo o universo É só rua chamada a eternidade Onde os anjos passeiam noite e dia Todos cantam feliz novidade Vem nascer o filho da Virgem Maria É Natal No céu e na terra Os anjos sorriram Os homens se uniram E deram as mãos Para os seus familiares e amigos Com certeza que vai desejar umas boas festas E não é verdade Não sabia que já ia Iam para os peruano Para ir para os familiares Exatamente Familiares que tenho na América Quando é que tens na América? Tenho a minha cunhada Um ex-mé da minha mulher Tenho a minha irmã Tenho tias e primos Na América E tenho no Canadá Primos E irmão E sebrões tabá Eu desejo a eles todos O resto de Natal muito bom E o feliz ano de 2018 Vocês por causa está tudo despertinho Não é? Graças a Deus Está a começar por muito E temos os mais fortinhos Prontinhos para entrar em 2018 Barrinha cheia e com saúde É o principal É o que interessa E o resto vai andando Olha então Para essa gente Um próspero ano Um abraço E beijo para eles todos Ok Thank you Thank you Veramados É Natal No céu e na terra Os anjos doíram Os homens se uniram E deram A gasolina Gasolina Meu rico pai A sua navalinha É dessas Estas aqui Vê só O que é que vem aqui Isso era tudo Dele antigamente Tudo Cozinhas dele Tudo A gente tira Os luteares A gente põe As luzes Tudo antigas E os paninhos Esse paninho É da minha avó Que já morreu há 26 anos Isso era da tua avó Isso era da tua avó A espaninha A espaninha A tua avó A que fez isso Tudo A minha avó A que brodava isto Tudo A minha avó Brodou isso Portanto guardas isso Com recordação Tudo Com muita recordação Muito amor Isso 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 aqui era a cebadeira Que ela guardava as criaturas das terras As criaturas das terras Aqui é que se guardava as criaturas das terras Essa saquinha Era a saquinha do dinheiro Vê quantos anos A saquinha Guardava-se uns x5 Que já ia Eu sei se É Vê se são os cento Nascei Um ano tinha de vinte Que também era o rosto Não Eu não sei se já havia Mais atrás Ah sim Mais para trás Vê só Isso Isso Tudo aqui é a creta As mãozinhas que isso tiveram As mãos Muitos Muitos anos Muito 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 Sacrificio E tu gostas Gostas de guardar essas recordações Os paninhos Que foram Decidos Com o meu dedo Dela Da minha avó Tudo 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 aqui Isso eram os solteares Quando haviam os altos Os pis de santo Que levavam Que levavam Os malbuqueres Os malbuqueres Os malbuqueres Que é Prontos Isso aqui Todo Isso aqui Lembras Veste cá Veste cá A vila São Sebastião Quando o meu marido Fiz cinquenta e poucos anos Cinquenta e poucos anos Que era O António Jacos Que foi feito Para a Dulcelina Um macaquinho Em cima de bolo A Dulcelina Naquela altura Tinha mais de pachorro Não está Está muito Pajumada Como o oi Está muito Essa Este colho Tem setenta e talandres Esse vaso Setenta e talandres Veio Já na cozos Aqui Já na cozos Ainda cozos Aqui Eu faço as minhas alcatras Sempre O verão Estou Minhas alcatras Aqui Vê lá E esse forno Está aqui Aqui para as festas Fazes as tuas alcatrazinhas E cá Fazes as alcatras Aqui E fazia o meu E o Jaco E o Jaco é que vai buscar a lanha A lanha Eu trago Ele trage Eu trago Um braçadinho de lanha Aqui A gente põe aqui E então Fazia o meu Antigamente Mais de sete, oito, nove, dez anos Fazia o meu bacalhau Para o Natal Tudo aqui Tudo aqui Não tinha nada a ver Nada Não tinha nada a ver Com o fogo de gás Isso ainda é aquela família À moda antiga Não, é muito bom Aquelas famílias valentes Antigamente Isso era aberto Olá, Terzinha Um bom ano para vocês todos Com muito amor Com muito carinho Com muita paz Espero que gostes Estás sempre a falar nisto tudo Um beijinho Da tua irmã Conceição Jacos Pronto, sai Beijinhos para todos A Terzinha tem saudades Sempre da sua irmã Muita, muita, muita Estava lá há muitos anos A minha irmã E está sempre a perguntar por tudo Outro dia chorou com o Ike E eu com ela Falámos até às três e meia da manhã Para consular, sai E ela então pedia Se Conceição Manda-me As coisas tudo do Natal Uma filmagenzinha De aqui para ela ver Não, ela quer tudo As músicas todas Todas do Natal Ela foi para a América Com dezenove anos E o marido com vinte e um Começar uma vida muito difícil Hoje em dia estou muito bem Força à minha irmã E ao meu cunhado Arthur Conseguiram Vencer a minha vida E eles vêm cá Já vieram duas vezes Eu sou filha mais velha Três Só desejo a eles As maiores felicidades do mundo E para o mundo inteiro Para os meus amigos Que me estão a ver Para alguém que me conhece Que haja paz Amor E alegria Que não haja discórdias Nas famílias Que não vale a pena Isto é um tom pequenino Uma passagem Uma passagem Que sete palmas Dá para a gente De todos O amor Vence tudo na vida Se não tivermos amor Não construímos nada Só construímos a guerra E a guerra É um inimigo da família Da família E do mundo inteiro Mão de beijinhos Para todos Para todos que me conhecem Para primos Para amigos Para as minhas amigas todas E a minha casa Está sempre às ordens Para toda a gente Que venha cá Estou sempre à espera Da amiga Conceição Jacos Com muito amor Carinho Com muito amor E carinho E agora Estou sempre Estou sempre à espera De toda a gente Que venha cá Que me visitam A minha porta está sempre aberta Não há alcatra Não há carne Não há peixe Há um caldo verde Há pão e queijo De cabra De tudo A minha porta para dentro Tudo Um lugar para toda a gente E agora Conceição Vamos à mesa Vamos à mesa A mesa Vamos à nossa mesa Ok E este foi o último Presépio Que eu formei aqui A última família Que eu vestei aqui Do ano 2017 Fica aqui então Os vossos votos Para as vossas famílias E a paz E o amor Para o mundo todo Obrigado Conceição Obrigado 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 Da família Jaques Da família Jaques Os votos Para todos Nosso amigo Jaques está aqui Sempre que é um fadista Sempre aqui bem disposto Um homem Daqueles homens antigos Valentes Sempre aqui Que é Uma barra É um fadista Que é um fadista Hoje é noite de Natal No mundo não há igual Outra noite cheia de luz Já se chegou ao momento Hoje é o nascimento Do Salvador que é Jesus Numas palhinhas deitado Por três reis adorados Os tão diferentes Operação lhes presentes Incêncio, ouro e mirra O galo cantou O amor do ano, Senhor Maria vai na luz A graça celestial Hoje é dia de Natal Cantar que nasceu Cantar que nasceu Jesus O amor do ano, Senhor O amor do ano, Senhor Cantar que nasceu Não teve palácio nem templo Nasceu pobre para dar exemplo Como é rica a pobreza Mas teve o poder profundo Para dar exemplo ao mundo Para dar exemplo ao mundo Por desejo Para o mundo um feliz Natal Para o mundo um feliz Natal A pátria primeira Percebe 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 com amizade Percebe 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 Legenda Adriana Zanotto